Olá pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal para você que é seguidor aqui do canal, você que não é inscrito, eu peço que se inscreva-se, deixa aí o seu like deixa aí seu comentário, compartilha o vídeo, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui no canal e diz assim a matéria, a deputada Carla Zambelli afirmou que Jair Bolsonaro pode recorrer ao artigo 142 da Constituição seguindo a interpretação do jurista Ives Gândia Martins, que vê a possibilidade de uma intervenção militar caso um poder invada competência do outro de acordo com o parlamentar, senadores, deputários federais os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, STF e a OAB são contra a interpretação dela porque invadem as tribulações do executivo a entrevista foi concedida à coluna de Guilherme Amado a congressista aproveitou para dizer que o STF derrubará na votação de amanhã o inquérito das fake news em que ela foi convocada para depor também criticou o ex-ministro Sérgio Moro, seu padrinho de casamento se pudesse voltar atrás, ele não teria sido nosso padrinho no caso do Moro, seria incapaz de gerar maldade ou falta de educação para com ele sempre fui uma das pessoas que mais apoiou o juiz e como deputada, o ministro Moro disse nunca imaginava que ele pudesse usar uma conversa nossa para falar algo que o presidente tinha falado sobre ele achei ruim, falta de ética e de insentibilidade olho minhas fotos e não queria vê-lo ali agora olho isso e até pedi para editar porque assisto e não vejo verdade é uma pena eu faria diferente não teria convidado ele continuou é isso aí pessoal deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário compartilha o vídeo e se inscreva no canal e se inscreva no canal Obrigado.